O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, do PT, vem sendo alvo de críticas nas redes sociais por conta de declarações consideradas machistas. Em entrevista ao jornal Diário do Grande ABC, publicada nesta quarta-feira, o petista, que é pré-candidato do partido à Prefeitura de São Bernardo do Campo, afirmou que a única grande obra de Orlando Morando, atual gestor da cidade, foi eleger e reeleger a esposa. Assim como Teixeira, Carla Morando ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo. O teor da fala foi contestado por diversos comentários no perfil oficial do jornal, no Facebook, na postagem que compartilha a entrevista. Abre aspas. Que absurdo, que fala machista, a deputada Carla Morando conquistou seu lugar por competências próprias e vem executando um ótimo trabalho. Exigimos mais respeito às conquistas das mulheres na frente política. Fecha aspas. E aí, Amandinha? Cadê o silêncio da esquerda, né? Novamente, parece que eu estou falando a mesma coisa. Cadê a esquerda que defende as mulheres falando que a fala desse sujeito petista está sendo machista? Certamente, se essa pessoa fosse uma pessoa mais centro, centro-direita, estaria sendo amplamente cancelado por falas machistas. E aí a esquerda, mais uma vez, passa pano. Porque, sim, uma fala machista, ele pode ter críticas ali ao prefeito, mas tem que fazer críticas ao prefeito, né? Pois, a gente sabe. E não à esposa do prefeito. E aí a gente sabe que o diário do grande ABC é do Ronan, que foi um dos caras que mais se esteve envolvido aí no escândalo de corrupção, né? Então, junto na história da Lava Jato, enfim. Então, o diário do grande ABC é do Ronan e de toda a família dele. E é super aliado ao Lula, né? Jamais que o povo ia realmente... Agora, se o Bolsonaro que dissesse isso, eu acho que não já estaria emocionado. É surreal, porque parece que os petistas têm autorização da militância lacração para qualquer atrocidade, né? É, mas eles têm, não parece, né? Eles têm. É, não só do petista, mas de toda a ala da esquerda, né? Porque você não vê uma repercussão forte de uma fala dessa, né? E é uma fala, meu, absolutamente machista. Não tem nenhuma discussão em relações. Exato. E a gente, assim, vamos separar um fenômeno político real. Famílias são uma tradição na política brasileira desde sempre. Se a gente voltar do tempo da República, já tem famílias na política. Eu acho isso um fenômeno negativo. Eu acho que seria importante que a gente tivesse outros meios de ascensão de novas lideranças políticas, que não sobrenome. Eu critico isso o tempo todo. Mas daí a você dizer que alguém consegue ser reeleito, faz um trabalho como deputado estadual, apenas pelo sobrenome, há uma distância enorme. E daí a você, numa disputa para a prefeitura, onde você tem todas as políticas públicas municipais para analisar ou criticar, e centrar fogo na mulher do prefeito, na esposa dele, que é deputado estadual, na minha visão, isso mostra incapacidade de fazer oposição real. Porque cadê as medidas da prefeitura para ele analisar e trazer críticas concretas ao trabalho, ao mérito da política em questão? Se ele se esquiva disso, é muito mais por incapacidade de fazer oposição, e aí acaba apelando para o que existe de mais atrasado, que é o puro machismo. Fala, Antônia. Tem que ver se ele não fez... Só deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Antônia, são 10 horas e 54 minutos para você que chegou agora. A gente está repercutindo uma fala de um deputado do PT, acusando seu adversário político em São Bernardo do Campo, que é o prefeito Orlando Morando, dizendo que a maior obra dele foi eleger a própria mulher deputada estadual, a deputada Carla Morando, e a gente está repercutindo o machismo dentro dessa frase. Certo, Antônia? Por favor. Tem que ver, tem que ver, tem algumas coisas para ser analisadas, tem que ver se realmente ele não criticou os feitos ou a falta deles na gestão da prefeita. Porque a imprensa, ela coloca ali uma chamada do clickbait, e o resto cai em cima e dane-se. Para você explicar que não foi somente aquilo que falou, que tiraram a chamada do contexto, e é o que a gente está julgando aqui, é essa chamada que a internet foi em cima, Eu não julgo mais, gente. Eu sou vítima disso diariamente, então eu não julgo mais. Só se eu estiver lá vendo ou se tiver um vídeo. Né? Bom, esse vídeo, cadê? Está fora do contexto? Vamos ver o vídeo inteiro, o que foi dito. Eu não julgo mais. Ponto um. Ponto dois. A gente sabe que, principalmente em cidades pequenas, um sobrenome elege o outro sim. Tá? Eu digo isso porque em cidades nordestinas, a família nem é legal, entendeu? Ou então, quer dizer, o candidato em si nem é legal. Mas a família, o povo gosta do pai, gosta da mãe, gosta da irmã, porque lá tudo gira em torno de famílias, né? O coronelismo e tal. Então, ah, vou votar porque o pai dela pediu, o irmão dela pediu, o tio pediu. Então isso acontece muito. Eu não vou julgar esse caso não, porque eu não sei do que está sendo dito, e eu não vou julgar por uma chamada. A fala, se foi só isso mesmo, a fala é óbvia, porque é machista. Mas eu queria entender o contexto. Eu não gosto de ser leviana, seja contra petista, contra direitista, contra sei lá o quê. Mas isso aí que a Antônia falou é interessante, né, Maninho? Por que os caras colocam a família? Porque essa é uma prática do ser humano, né? É. Bom, família Bolsonaro, precisa falar mais alguma coisa? Quantos políticos ali na família Bolsonaro, os próprios petistas, tem um monte de filho, neto, bisneto? É uma tradição muito longa na família brasileira. Até Joaquim Nabuco é um cara que eu adoro, é referência para mim. O pai dele era senador. Enfim, então, isso é algo que está na tradição da política brasileira em todos os aspectos políticos. É tipo médico e advogado. Se o pai é médico, o pai é advogado... Eu diria que isso é resultado do elitismo do Brasil. Do fato que nós temos poucas oligarquias do ponto de vista político, nós ainda não conseguimos virar uma democracia real. Onde uma pessoa qualquer consegue ascender politicamente por meio das instituições. Os partidos, as instituições que lançam as candidaturas são ainda feudos, têm donos. E isso é algo que fecha o sistema político à renovação da sociedade. E acaba induzindo esse fenômeno de reprodução de famílias. Porque se você tem uma elite que comanda quem tem acesso à disputa política, fica muito mais fácil você ter acesso com meios efetivos, ou seja, com acesso à grana para participar de fazer campanha, etc. quando você já está na família que está na panelinha. Olha só, gente, as medidas do...